Estou aqui com o Ayar, que é conhecido como nutricionista da mente, eu vou deixar aqui o Instagram dele, é muito legal, vale a pena colocar para seguir. E a gente vai falar sobre naturais e hormonizados e algumas realidades, não há nem defesa e nem ataque. O Ayar já competiu, então com certeza ele teve uma história com os hormônios, com competição, eu nunca competi, mas eu já usei esteroides também. E até a gente conversando aqui em off, por exemplo, comentei com ele, o maior problema com os esteroides não era exatamente os problemas de exames de sangue que davam problemas, era a parte emocional que para mim ficava um bagaço, muito ruim mesmo, acabava com a minha saúde psicológica, então não dá. Já no caso dele, ele já relata alguma outra coisa, mas enfim, Ayar, o que você tem de introdução para falar? Perfeito, perfeito. Leandrão, é importante que o pessoal entenda que a gente está fazendo apologia para nenhum dos dois lados, que é mais que título de conhecimento mesmo, que é válido, e que hoje a gente passa por um, teve seus momentos ali, muito escrachado, uso de hormônios ali, pessoal, alguns falecendo ali com problemas que houveram, outros que começaram a ver que isso não é um bom caminho, porque a gente está aí, você tem conteúdo aí há muito tempo no YouTube, então você atinge várias gerações, o psicólogo único que até ele é seu fã, eu falei para ele, ele falou assim, pô, manda um abraço lá. Então, assim, e tem a molecada que está vindo agora, com 20 e tantos anos, até compartilhando com vocês, eu treinei por 8 a 9 anos natural, então eu fui ter muita certeza do que eu queria, quando fui usar hormônio e tudo mais, fui estudar, fui pesquisar, já pesquisava há muito tempo, na época que até conversei com o Leandro, que conheci ele de longe ali, nos fóruns, e a gente via muitos relatos do pessoal, tinha o perfil dos esteroides e tudo, e o pessoal tinha mais cabeça, eles tinham mais consciência, por mais que eles sabiam do que estavam fazendo, não sabiam tão bem o que estavam fazendo, mas eles tinham mais consciência. Tinha mais medo, existia-se mais medo. Não pode usar muito, não impida isso aqui, vai começar a usar só um dos hormônios, usa dois no máximo. A gente está falando isso de 15, 20 anos atrás, tá, gente? Porque muito tempo antes também teve, sim, um outro tipo de abuso, de uma geração ali da década de 80, 90, então a gente está falando de uma coisa mais contemporânea, vamos colocar assim. Isso, mais ou menos em 2010, mais ou menos em 2008, 2010. Ali tinha, assim, do tipo assim, olha, eu vou começar a usar hormônio. Pô, mas você treina há quanto tempo? Ah, eu treino há um ano. Não, para você não, nada a ver, vai treinar, né? Eu mesmo demorei cinco anos para usar hormônio, então eu treinei cinco anos natural. Lembra, aprende a primeira a treinar, né? Explora bastante, né? Eu acho que você deve ter passado por isso também. As pessoas já achavam que eu tomava hormônio, mesmo quando eu era natural, porque você tinha um desenvolvimento ali legalzinho, né? Que para a época era muito... Hoje, hoje não é nada, mas naquela época não tinha muita gente que treinava, né? Então tem ali uma grande diferença. Inclusive, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, esqueci de falar isso. Mas, bem, continua aí. É, e aí o que, né, depois desse, né, do que vem acontecendo, né, com esse abuso de informações na questão de hormônio parecendo que não dá nada, né? Porque todo mundo está falando que parece que não dá nada, né? Começou a mudar e muita gente começou a entender que, né, principalmente nas gerações mais novas, né, 20 e poucos anos, 25 anos, para baixo ali, começou a perceber que, pô, será que esse é o único caminho, né? Será que eu preciso, não quero, cara, não quero ser gigantesco, não quero estar com 100 quilos, um, né, um dígito de BF. Pô, quero estar bem, quero treinar bem, quero ter, né, longevidade, quero ter filhos, enfim, tem o objetivo de todo mundo. Mas a gente via justamente essa discrepância. Então, hoje, né, como nutricionista, você como treinador, vai pegar, né, alguns usando hormônios, outros não. Eu até brinco, né, falo assim para o pessoal aqui, falo assim, pô, Ayar, a sua preparação você usou? Eu falo, eu me sinto mal se você me disser que eu não usei, cara, porque, pô, se eu apresentei esse físico e você me disser que eu não usei, pô, pô. É complicado, é triste. Aí ficou triste, né? Falo, pô, e aí nem parece que eu treino, então, mas, né, brincadeiras à parte, o que é o mais importante, né, é que o pessoal entenda que requer de detalhes, né? O hormonizado, ele pode fazer algumas besteiras a mais, digamos assim, em termos de errar um pouco o treino, errar um pouco a dieta, né, se ajusta aqui, ele tem uma resposta, ele consegue segurar, porque, eu falo assim, que o bodybuilding, né, ele vai para o quê? Segurar massa magra, muita massa muscular, com BF extremamente baixo e dando paulada no treino e aguentando comer pouco, é totalmente antifisiológico isso. É totalmente natural. Então, ele vai para um outro caminho, o cara natural, se ele quer secar, ele vai ter que entender que vai ser muito mais longa a jornada dele, se ele quer ganhar massa, vai ser muito mais longa a jornada dele. E tem que ser tudo mais delicado, né? Exatamente. Então, você vai fazer um superávit calórico para ganhar massa muscular, não pode ser um superávit chutadão, que você vai ganhar um monte de gordura, se você fizer um déficit agressivo, você vai perder um monte de massa muscular, enfim, você não consegue treinar demais, porque você vai entrar em overtraining. Uma coisa que eu vejo hoje também muito é o pessoal copiando muito, assim, se inspirando, copiando treino de atleta. Galera, assiste, é legal, vibra junto com os caras, mas na hora de colocar em prática, não vai fazer seis exercícios de peito, porque, entendeu, que para você não é a sua realidade, tem que lembrar de como a pessoa está absolutamente diferente de você. Exatamente, exatamente. O organismo dele aguenta levar mais porrada, vamos dizer assim, do treino, né? E a gente tem muito desgaste do sistema nervoso central, igual, né, tinha falado no vídeo anterior. Então, pensando em tudo isso, né, onde que está o cara natural? Ele tem que pensar nos detalhes, então ele tem que perceber que o treino dele é muito importante, a periodização dele é muito importante, o Leandrão vai saber isso aí mais do que eu até. A dieta dele tem que ser uma dieta mais limpa, tem que ser uma dieta mais, né, não pode ficar sempre pensando, ah, encaixa qualquer coisa, bate macros. Isso vai ser muito mais por causa da humanizada, porque ele, esse detalhezinho ali, que ele pode absorver um pouco mais de nutriente, não vai mudar tanto para o organismo dele. É, eu acho que é legal falar que, por exemplo, a pessoa que é humanizada, ela pode errar mais e ter bons resultados. O natural, ele tem que tomar muito mais cuidado com dieta, com treino, etc. Mas, em termos de saúde, aí o jogo inverte. Isso. Não sei se você ia chegar nesse ponto, estou colocando a calça na frente do boi, mas para quem é natural, por exemplo, às vezes vai consumir álcool, alguma coisa assim, é muito diferente do que quem está com hormônios. Vai ser muito pior do que para quem está com hormônios. Exatamente. É, ele, pessoal, eu sempre falo muito de estresse, né? E aí o treino, para o natural, tem que ser um estresse suficiente. Ele não pode ser de mais nem de menos, porque ele já lida com outros estresses da vida dele. Ele lida, provavelmente, com faculdade, colégios, alguma coisa que ele faz da vida, trabalho. O sono dele, às vezes, tem uma bagunça ali no sono, precisa estar muito bem alinhado, ele precisa estar bem ali cognitivamente para trabalhar, fazer as outras coisas da vida dele. Ele tem que respeitar bem a dieta, ele vai ter que levar a marmita ali, realmente os vegetais para ele, as frutas, os fitoquímicos ali são muito importantes para ele. Então, esses detalhezinhos que parecem que, tipo, ah, é meio que besteira, né? No Brasil, às vezes, a gente está muito na, meio que qualquer coisa, é só macros e tudo mais. Isso está sendo cada vez mais analisado e que não é só isso. Porque quando a gente vai analisar um estudo, ela vai ver uma, né? Buscar uma coisa, uma vertente, alguma analisar, pesquisar alguma coisa. Só que o organismo, uma pessoa que está vivendo, lida com muitas outras informações. Ela lida com a questão da dieta, lida com a minha dieta dela, ela lida com informações o tempo todo da vida dela. Então, o cara que está natural, muitas vezes, ele tem que aguentar, equilibrar esse estresse e saber que o treino, ele tem que ser só uma parte ali do dia dele e tem que ser, por mais que ele está afim de fazer, tem que ser só aquilo. É só aquele estímulo, tem que descansar bastante. Eu costumo falar assim, né? Às vezes o aluno fala, poxa, você me passou o treino, está muito legal, eu terminei a vontade, eu terminei o treino com vontade demais. Eu falei, que bom, porque a outra opção seria terminar o treino não querendo voltar, o que é péssimo para a sustentabilidade. Então, realmente assim, pessoal, não é sair do treino morto, ainda que isso possa acontecer eventualmente. Mas é você ir lá e fazer um treino que estimulou, né? E essa sensação de sair morto, talvez não seja necessário na maior parte do tempo. E isso é só uma coisa da sua cabeça, sair morto dá mais resultado. Não, dá menos. Exatamente. Por exemplo, o natural, ele não pode fazer uma dieta tão restritiva em termos de gordura, que às vezes o hormonizado faz, porque ele vai precisar da questão hormonal, ele tem que calcular bem as questões de quais gorduras ele está utilizando, suplementações para ele realmente podem fazer uma diferença, por exemplo, para a questão de cortisol, de estresse, para ele fazer com que ele durma bem. Então, por quê? Porque o organismo dele desgasta mais, ele está se desgastando mais, ele não tem aquele nitro ali, digamos, que é o que a gente falou, para justamente conseguir errar. Ele tem que errar menos. Talvez ele não vá acertar tanto, mas ele tem que errar menos. O cara que quer hormonizar, ele pode ficar errando um pouco mais. Isso não significa que pensando em uma preparação, ele vai poder, por exemplo, o que é um impasse na preparação, é que o cara que está hormonizado, às vezes, um dia de treino, ele pode treinar, às vezes, a mais e não ter descansado, porque às vezes ele precisava descansar. Mas, às vezes, aquele dia ali está tudo bem. Uma refe livre para ele, o corpo dele, às vezes, vai responder bem, o que, às vezes, de um natural não responde bem, é uma refeição livre. Por quê? Porque, metabolicamente, o cara natural não vai responder tão bem. Cada natural responde de uma forma. Então, isso também é um detalhe que tem que pegar, porque vai ser como a resposta do corpo dele. Então, isso vai ser do quê? Às vezes, vocês vão ter que se conhecer. Então, por exemplo, quando eu competi, eu não fiz refeição livre. Eu me puni, entre aspas, de não fazer refeição livre. Mas eu não reduzi calorias. Só que, por exemplo, é possível que outra pessoa vai replicar isso e vai ficar muito exausto, ou vai dar muito certo também. Então, tem que ter um feeling. O cara que é treinador, ele vai ter que ter um feeling nessa pessoa. Mas, em termos de que as pessoas entendam, é que vai, sim, uma evolução mais lenta, mais gradativa, só que ela tem que evitar de cometer erros. Não tem como dizer. Então, não é só bater macros, não é só ficar achando que tanto faz a caloria que comer. Às vezes, para o natural, faz diferença, sim, ele comer batata do arroz. Faz uma grande diferença para o físico dele. Aumenta a força dele, comer a batata em vez do arroz. Mesmo que macro não tem a gente equilibrando, deu a mesma coisa. É, mas na prática a gente não vê isso, né? Parece que tem alguns processos de digestão que são únicos. Parece que tem gente que, por exemplo, a questão do glúten, que está bastante em alta, né? Tem gente que consome lá um macarrão e não acontece nada. E tem gente que fica muito ruim, fica estômago dilatado. E demora alguns dias para normalizar. Então, não é um tipo de carboidrato que seria legal fazer um carbap. Isso faria muito mal para aquela pessoa. E para outros, já nem tanto. Então, você precisa se conhecer mais mesmo, né? Exatamente. E uma coisa que é muito importante, Leandro, que é bem básico, é, por exemplo, que para o cara que é natural, a suplementação faz uma grande diferença. Tem alguns detalhes de suplementação que, realmente, colocando nos momentos corretos, manipulando essas variáveis, faz aquele 1% do cara, faz uma diferença para esse 1%. Às vezes, para o atleta, ele consegue, né? Igual a gente falou, arroz, frango, um multivitamínico ali e uma creatina para ele está bom. Só que, para o natural, às vezes, ele não vai conseguir evoluir fazendo isso. Então, ele vai ter que pegar ali, pelo menos, a parte de suplementação, conseguir equilibrar bem esses efeitos, porque o organismo dele está precisando. Está precisando desse detalhezinho. Mas, por outro lado, também, para um hormonizado estabilizar a saúde dele, só com arroz, frango e creatina e multivitamínico, não vai acontecer. Às vezes, o natural, fazendo isso, ele está bem. Está colesterol bom, glicemia boa, tudo certinho. Joga um azeite ali, está tudo certo. Agora, você pega um hormonizado, ele se alimenta muito bem, fitoquímico, fibra, e, mesmo assim, ele não consegue estabilizar a saúde. E aí, entra-se a questão dos manipulados, etc. Muito mais para a preservação da saúde, que, lógico, vai ser refletido em resultado lá na frente, mas muito mais para a saúde do que para resultado de forma imediata. Então, são jogos diferentes. Exatamente, perfeito. Certo. Uma coisa também que eu acho importante falar, a questão do sono. Quem toma hormônios, percebe que rende mais, mesmo dormindo pouco. Mas, isso não quer dizer que você fica... Ah, não preciso mais do sono. O hormônio não causa descanso. O hormônio causa cansaço. Só que você não consegue descansar. Você tem dificuldade para dormir. E, isso empilhado em dias, semanas, pode ser muito ruim para disposição, para humor, até mesmo para libido. Quantos não estão usando esteroide e estão com libido baixo? Não estou dizendo que é só isso, mas também tem essa influência. Então, às vezes, vai ter que usar algum manipulado para o sono. Ou, então, ciclar mesmo os esteroides, né? De reduzir por um tempo para conseguir descansar e dar um reset e depois voltar. Então, assim, não achem que a vida de vocês usando hormônio vai ser mais fácil. Ela vai ser mais difícil. Muitos tomam os hormônios para facilitar a vida. Mas, quando, na verdade, vai dificultar muito mais. Você falou do fator psicológico, né? E aí, atrapalha, às vezes, o convívio social, né? O relacionamento. Tem relacionamentos que acabam aí porque a pessoa está... Ou com a libido muito alta e faz besteira. Ou a libido está muito baixa e, enfim, não acontece. Ou a pessoa arruma briga por qualquer coisa. Ela está com um pavio curto, basicamente, a todo momento. Porque ela não dorme bem, porque ela está mais estressada metabolicamente. O organismo dela já está mais estressado. A gente falou de neurotoxicidade. A pessoa já passa por mais processos inflamatórios ali do próprio hormônio. A própria aplicação por si só já é um processo inflamatório. Então, e aí tem a questão do treino, né? O cara harmonizado quer puxar cada vez mais treino. E consegue. E consegue, né? E o corpo responde. Só que aqui vai tudo se cansando. E aí, o convívio, o trabalho, às vezes, vai... Outras áreas da vida vão sendo prejudicadas. Então, por isso que, no final, a gente quer pensar nos dois lados, né? Conseguir equilibrar essas variáveis que eles estão, né? Então, o cara natural não pode ter o sono ruim. Ele não pode. Então, eu sempre brincava com umas pacientes. Falei assim, ó. Você que não está usando nada. Você tem dia de semana. Você vai sacrificar seu sono para treinar? Jamais. Você vai treinar no final de semana, cara. Arruma um dia da semana e dois no final de semana. Porque senão você se distorce. Porque assim, o cara que é hormonizado, ele não precisa se preocupar com a produção de hormônios. Exato. Você precisa. Você que é natural, você precisa. E então, você perder uma noite de sono faz diferença. Num cara que toma uma dura por semana, não faz diferença. Nos termos de testosterona, né? Lógico que existem outras implicações. Certo? Aí, eu vou deixar a indicação de um vídeo que eu acho que é legal aqui. Que é, vale a pena então treinar natural? Vale a pena usar hormônios? Eu fiz uma discussão, porque eu trabalho nisso há mais de 10 anos. E eu trouxe da vivência, né? Porque isso não tem estudo. Isso aí tem do que a gente ouve falar. Pessoas que estão usando, pararam de usar. Outras que usam há 30 anos. Enfim, eu fiz um compilado. E eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo aqui na tela. E aí, eu vou deixar a indicação do vídeo. E aí, eu vou deixar a indicação do vídeo. E aí, eu vou deixar a indicação do vídeo. E aí, eu vou deixar a indicação do vídeo. E aí, eu vou deixar a indicação do vídeo.